É importante manter a paz interior E não deixar morrer a chama do amor Um novo amanhecer, estou bem perto daqui É tempo de lutar, é tempo de sorrir Veja a vida te levar, veja a vida ensinar você Veja a vida te levar, ensinar você a se mexer O ser humano tem a força para destruir O mal que existe em habitar cada um de nós Precisa persistir e se conectar Com as belas coisas que a vida tem pra oferecer Oferecer Parecrista É do bem Sem budista É do bem Parecrista É do bem Meditação É do bem 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 Meditação 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 É do bem É do bem É do bem É do bem